Os meus cumprimentos à Sra. Ministra, ao Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, aos Srs. Deputados, meus colegas deputados, só para dizer duas coisas muito simples. A primeira é que a postura do PSD neste hemiciclo hoje, e será sempre assim, é de sentido de responsabilidade. E, portanto, estaremos aqui para dizer que está mal quando entendemos que está mal, que o caminho não é o mais correto, mas também, obviamente, para dizer que está bem e, portanto, que nos sentimos confortáveis com a postura que aqui tiver a Sra. Ministra, se ela for de acordo àquilo que nós entendemos que é o melhor para a agricultura nacional. Para nós importante é o bem do país, para nós importante é o bem dos agricultores. E, portanto, se os agricultores tiverem confortáveis, nós também estamos confortáveis. E, nessa medida, eu gostava de dizer o seguinte, mais, nós somos um território, não somos um território enorme, somos um território pequeno. Portugal é um país relativamente pequeno. Mas somos um território muito diferenciado. E as dificuldades dos nossos agricultores também são muito diferenciadas. Há bocadinho eu ouvia a Sra. Ministra falar sobre o encontro que há tido com pessoas relacionadas com a produção de leite. Eu quero dizer que, de facto, neste momento, os agricultores nacionais vivem em um verdadeiro estado de emergência e os produtores de leite, em particular. E, então, quando falámos em competitividade, ainda pior, porque nós disponibilizámos, ou o Governo disponibilizou 40 euros por cada vaca leiteira e o Governo espanhol, por exemplo, como alguém aqui referiu muito bem, disponibilizou 200 euros. E, por exemplo, o próprio Governo dos Açores está a financiar em 80% o custo das sementes de milho para a alimentação animal. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que eu sei que é difícil de vez em quando, ou muitas das vezes, compatibilizar as regras da política de agricultura comum com a vontade nacional, mas há uma coisa que é verdade, o Ministério da Agricultura não pode ser apenas e tão só um aplicador de fundos comunitários. Nós temos que ter vontade própria e a nossa vontade, não colidindo com a vontade coetiva maior da União Europeia, tem que ser no sentido, obviamente, de responder a períodos excepcionais. E este período é um período verdadeiramente excepcional para os agricultores portugueses, daí que requer medidas excepcionais. E nessa medida, só para terminar, Sr. Presidente, eu diria o seguinte, a Sra. Ministra, o seu Governo, que tem a honra e o desafio de governar, tem que ser mais ambiciosa e mais capaz de encontrar outro tipo de respostas para responder neste momento à sociedade dos portugueses e dos agricultores nacionais. Tento alguma coisa.